Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mas é a vez que eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho, mais pro nosso querido Jojo, né cara, sequência da sériezinha E sequência dessa nova parte que a gente começou, né cara? Sim cara, é P2, vamos lá E garante, like eu vou fortalecer sempre Não se esquece de se tornar um membro aqui do canal, muito importante E também é claro, né, se puder se tornar um membro aqui do canal, né cara Que se tornar membro você tem muito benefício bacana, né velho? Tem, tem sim cara, vai ter acesso a mais de 600 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Vai ajudar a manter o canal de pé Então vale muito a pena Pessoal que já é membro, só agradecer pela força Muito obrigado Agradecimento mais que especial pro Gabriel O cara é o mais brabo, dá uma força enorme Tremendo aí no canal Muito, muito obrigado E cara, vamos lá? Exato, tá fazendo como foi Muito, muito obrigado Muito essa Foi incrível que vocês dão pra tiver Temos a agradecer de coração Vocês são muito bravos Agradecer o cabelo da Massa Que vocês não querem membro E sim cara, sem mais delongas Então mano, bora lá Mano, é aquela chinesinha Let's go Ah, vamos lá Um Dois Três Vai Dois Três Loco Loco Baroco Já viu que ele é maluco, né? Vi Acho que era uma prisão feminina Mas tem homem e mulher Também achei que era É difícil você ter prisão assim mistas Mas tem homem e mulher Ah, não pode. Ah, você. Ah, já decorei a capa. O que é isso que você bateu um verde dela aí, cara? Você bate os coloridos aí dessa temporada. Ah, cada um tem seu gosto, né? Dá um charme, né? É, eu discordo, né? Mas... Vamos discutir. Mano, se isso aí pega na cabeça e mata, tá? Nossa. Nossa, essa novata deve ser... Deve ter se espetado e passado por raios para esse cara e se espetando, tá ligado? Tem vários stands aí. É, ele viu que tem valor sentimental. Hã. Então... Ah, stand, ó. Hã. Hã. É, mas não tinha claro, né? Não. Você não pode, né? E aí, olha aí. E aí, você vê guarda aí. Ah, mano, vai lotar Todo mundo aí vai ter stand Tá ligado? Um vai indo Vai passando pro outro, pro outro Mas isso aí é parado, né? Porque se não tivesse Stand, não tinha luta Não era a Jojo, né? Eu vou ter que chegar rápido Se eu começar a merenda aí, viu? Eu acho que é uma pessoa feminina mesmo Não, peraí, se eu tinha... Sei lá, vamos ver, né? É, que tinha a cara, né? Pô, tinha comida ainda aí Ó o pãozão, meia banana ali Pô, tinha a cara, né? 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 Sim, tem coisa estranha que se não era, hein? Bem, é, é o que tu falou, né? Olha lá, tem isso, estende aí, né? Vai, boa, bichão. Vai. Vai, boa, bichão. Vai, boa, bichão. Vai, boa, bichão. Sim, mas eu, mas eu tava achando que, tipo, o pássaro era do stand e tal, tá ligado? Mas eu acho que não, eu acho que, tipo, talvez ela, o poder dela diminuir alguém pequenininho, tá ligado? E jogou no pássaro, assim, é verdade. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Não, mas eu amo, deixa o bichinho, deixa eu passar ali, né, velho? Olha lá, já tomou efeito já. Eu falei, eu falei, ali, ali, encolhe, ali, encolhe, ali, encolhe, jogou alguém dentro do pássaro, mano. Ai, mas, cara, meu impero, ai, cara. O meu impero, ai, cara. Mas você sabe quem não tomaria esse stand aí, mano? Ah, cara, fala, eu sei muito bem o que você tá falando, cara, eu vou deixar você falar que eu tô precisando beber água, velho. Os membros do canal, né, porque eles têm acesso a mais de 600 e 200 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, né, cara? Exato, o Jojo muito antecipado, né, mano? E ele, cara, aquela parada, você tem, você tem esse vídeo já pronto, vocês podem escolher o nome que a gente vai ser escolhido pra membro. Mano, a sua opinião é muito importante, tua comunidade é muito ativa e você ajuda demais no tocando de pé. É. Vamos ver, ela comprou a loucura, né? Completamente maluca, cara. Hum. Hum. É, eu não conheço a coisa de stand, né? Hum. 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 Aí lembra um pouco De Prison Break, né Prison Break com poderes, né É, mas Ninguém aí chega nem no nível Do Michael Scott Quer dizer, né, vamos ver, né Pode ser que tenha alguém aí Bem esperto, né Essa mulher não é Mas É que também no nível dele Ele é meio quase, ele já é Sobre-humano, né É E eu não E tu é? Eu também não Mas é um bom plano pra fugir Tipo, mas ela nem precisava da outra Ela pode fugir como um rato mesmo Pode O cara não viu o tamanho de ser rato Vindo uma passeira pro pé dele Ó É da hora porque eles não conhecem o conceito disso, né Ainda, né Cinco metros Dez metros Dois metros Um Um A questão é que não é ela, né? Foda passar na câmera e vê ela, né? Merda. É o stand, né? É o stand, né? É da hora que a habilidade dela é esse fio, mas é aquela parada, quando corta o fio, ela sente dor, né? Porque a stand é você, né? Sim, poder mental, olha só. Mal sabe, né, que é um stand. Será que eles vão começar a mudar de nome agora? Não, não, aqui eles não sabem o conceito ainda, né? Poderiam usar, né, pra mudar se quisesse. Mas ele tá muito atrelado já, né? Mas ele é muito conhecido. Tá. É tipo, sei lá, o Naruto mudar a palavra Jutsu, tá ligado? É, ele só muda o Jutsu em si, né? Não, mas tipo assim, a classificatura, tá ligado? Classificação. Não ser mais Jutsu, é poder mental, tá ligado? Sim. Marretado. Marretado. Deve ser o stand dela. É. Olha lá. Eu ia falar isso, mas será que o stand dela vai ter forma? Ou vai ser tipo igual o do... É... Como é que era? Era... Como é que era do... O do George, mano? Que era as vinhas só, as vinhas roxas? É. Era o Purple Hermit, não é isso? É. 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 que essa tenebras a outra pessoa vai pegar vai ter que matar essa mulher não vai ter jeito joga a cordinha em foca ela mano porra não é isso mano é fio também né passa por 10 ai o nome da parte mas ela foi stone free né é mas tô dizendo tá ali na ih meteu ora 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 sim agora não entendi nada velho não ah pensaram bem né nem lembrar das câmeras mas eles fizeram questão de lembrar que tinha a câmera né eles taparam a câmera é mas é aquilo vão usar quando quiser né porque quando não quiser mano eles podem desfazer já acabou eu tô gostando dessa parte mano vamo ver vamo ver espero que você se prenda do lado positivamente velho sim pô gostei do stand legal as linhas e tal é legal vamo ver porque ela tem a flecha se ela vai conseguir usar duas vezes nem sei se vão não não eu acho que essa parada do requiem tipo não vai ter uso e se tiver uso vai ser muito mais pra frente porque tipo se mano nem o jotaro teoricamente consabe não talvez o jotaro saiba porque né mas tipo nem elas não fazem a mesma ideia não sabia nem o que era stand o que eu acho é que talvez agora talvez ela ela começa a criar a própria gang dela tá ligado a própria gang dela tipo ela mesmo começar a furar outras pessoas tá ligado ah então eles não devem nem saber do conceito que se furar e você não for digno você morre tá ligado que eles nunca viram isso acontecer é na verdade né isso daí provavelmente eles também vão deixar de lado não vai ter ninguém que não é id base tá ligado eles vão deixar também isso se ver o cara mas né bom e esse vai ser aquele estudo de coração deixa aquele like e comentar o que tá achando isso muito obrigado e valeu falou bom aqui fica um agradecimento mais que especial pra lenda o estouro o cara é um meu sem palavras pra ele muito muito obrigado Gabriel valeu pela força insana aí no canal membro estouro fica aqui o nosso agradecimento pra você valeu por tá ajudando a manter o canal de pé né cara exato mano cara sem palavras Gabriel mano uma lenda entre as lendas que eu já falei tu é quente demais muito muito obrigado fico seriamente especial a você mano que você merece muito cara por confiar tanto na gente por gostar tanto do canal por estar sempre apoiando a gente né cara é isso cara como é que eu vou fazer para o que você lembra de pé as lendas tchau tchau tchau